ela conheceu um tremendo conquistador. É loucura se envolver com um cara com o meu passado amor. É mesmo. E acabou vivendo uma emocionante história de amor. Segredos do coração filme inédito com Warren Bailey e Annette Bening neste sábado em Super Cine. Quem tem globo tem tudo. E aí, gente, hein? Eu voltei. Olha só, lá em Novo Gama, no Distrito Federal, tem gente festejando esse Natal com um presentaço. Uma BMW Z3 que eu sortiei aqui, mas tem mais uma pra você hoje. Eu vou sortear agora uma BMW Touring, estilo e sofisticação pra toda a sua família. E pra concorrer, você já sabe, né? É só ligar 0900 70 98 98. Ou então, se você não tem telefone, você passa numa banca de jornal, compra o seu bilhete, ano novo, vida nova. Aí você liga pra esse número que tá aqui, é grátis, gente. Você liga do orelhão, da casa do seu amigo, da onde você quiser, completamente grátis. Quando atenderem, você diz que esse número que tá embaixo, o número da sua sorte, é um número maravilhoso que vai te dar muita sorte, tá legal? E agora vamos sortear mais uma super BMW. Vamos ver se é bilhete ou telefone. Dedinho cruzado, figuinha, vamos lá? Roda! Deixa eu ver. Bilhete ou telefone. No primeiro sorteio, deu telefone. Vamos ver o que dá agora. De novo telefone. Não, bilhete! Deu bilhete, gente. Vamos ver o número desse bilhete sorteado. O número é... é... 24125365. Olha só, gente. Se você tiver esse bilhete com esse número, você faz o seguinte. Você pega o seu bilhete, liga pra nossa central de atendimento, a ligação completamente grátis também, tá legal? E a nossa central vai te dar todas as dicas, tá ok? Liga agora pra sua central. Esse número que tá no seu bilhete, tá? E amanhã eu volto aqui pra sortear quatro carros, quatro BMWs, tá? Participe. ligue já pra 0900 70 98 98. Boa sorte e um feliz Natal. Beijo, tchau! O futuro já começou. O futuro já começou. O futuro já começou.